Fala galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, do canal Olha que Passos Tutoriais e quantos dias durou esse Mi Band 4 novinho de uso? Eu usei ele praticamente 16 dias até a bateria dele zerar. Foi 16 dias certinhos usando sem parar, usando monitoramento cardíaco, tomando banho com ele, fazendo tudo, fazendo todos os testes, trocando a telinha e aí durou 16 dias. Então assim, são tantos de dias consideráveis aí para um aparelhinho desse. Agora o que eu vou fazer? Deixar duas horas carregando e provavelmente ficar 16 dias ou mais. Porque assim, quando a gente está com ele novo, a gente quer descobrir as funções dele e acaba mexendo mais. Mas eu tenho certeza que agora que eu deixei, por exemplo, a telinha que eu queria, deixei configurado certinho lá no programa Mi Fit, então vai durar até mais. Pode chegar, igual eles dizem, até 20, 21 dias aí. Então muito bacana, é só um vídeo informativo, se vocês estão com dúvidas de quantos dias duram. Vai depender muito também, por exemplo, a cada chamada, ele ficava, ele tem um vibradorzinho que ele mostra que está chamando, então vai gastando mais rápido a bateria. Como meu celular tem bastante chamadas, acaba sendo que gastou mais por conta disso também, creio eu. Mas é nessa faixa de dias mesmo que vai gastar, entre 15 a 20 dias. Valeu pessoal! Então se você estava com dúvida em comprar um Mi Vende 4, sobre quantos dias dura, eu estou meio que tirando a prova que durou realmente. O vídeo que está na descrição e no card aqui em cima, foi o dia que eu postei, dia 25. E hoje, dia 12, né? Acabou ontem a bateria, então deu mais ou menos aí realmente os 16 dias. Valeu galera! Muito obrigado! Se inscreva no canal para receber essas informações, receber dicas, não só do Mi Vende, né? Mas de tudo relacionado à tecnologia, tudo que está próximo da gente aqui e novidades também a gente posta. Valeu, obrigado! Fui! 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 Amém.